Olá meus amigos, tudo beleza? Como é que tá? Hoje eu recebi uma pergunta de uma amigona minha Felipe, como é que você escreveu um livro no carnaval? E eu parei e pensei, poxa, eu tenho que contar pra galera como é que eu fiz essa façanha, né? E você escrever um livro num carnaval é uma coisa surreal Um livro é uma coisa que demora pra escrever, que você dá trabalho E eu tava na minha vida num momento muito difícil Na época eu tava passando por grandes dificuldades financeiras E tava faltando comida em casa, tava faltando dinheiro Eu tava numa correria, fazendo evento, treinamento, palestra Pra ver se dá pra pagar as contas E há meses antes do carnaval, eu tinha participado de um evento Da Fernanda Marinella, do Paulo Nicolas, dois grandes amigos Onde o William Douglas participou do evento Naquela época eu portava uma carta de suicídio no meu bolso Porque tava dando tudo cada vez mais errado Porque eu falei, poxa, eu vou desistir desse jogo da vida E naquele dia do evento lá, era uma palestra do William Douglas E eu falei, William Douglas, tudo bem? Meu nome é Felipe Lima, muito prazer, tá aqui meu folder Vamos fazer um livro, vamos escrever um livro junto? E ele falou, vamos almoçar E aí eu fui almoçar com o cara e foi incrível E surgiu a ideia de escrever um livro com o William E ele falou assim, faz assim, escreve a tua base do livro, você me manda Eu pego o carvão, dou uma lapidada, transformo no diamante E junto a gente faz um livro incrível Eu falei, beleza, vamos lá E eu não consegui encontrar tempo pra fazer a porra do livro, sabe? Porque eu tava correndo, trabalhando, fazendo palestra, dando aula E tempo curto danado Pra tentar pagar as contas, né? Só que às vezes você tá naquela correria do jogo pequenininho E você não passa por um jogo grande, sabe? Sucesso não é esforço Sucesso é esforço estratégico Então, quando você não tem a estratégia adequada Você fica com uma grande quantidade de esforço e de tempo Ganhando pouco dinheiro E talvez a época da minha vida que eu mais trabalhei Que eu mais me matei de trabalhar Foi a época que eu menos ganhei dinheiro E aí o William Douglas mandou alguns e-mails pra mim A gente conversando, a gente começou a ficar amigo, né? Hoje ele é um irmão mais velho, um amigão E ele falou assim pra mim várias vezes Filipe, ó, cara, você fez um livro Sua palestra vai ficar mais cara Você vai poder cobrar mais Você vai poder viajar E depois do livro que eu lancei com ele Ele me levou pra pré-Europa Sério, me levou pra palestrar Participar do programa Os Incríveis No National Geographic Por causa desse livro, né? Do livro Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos Eu fui batendo na Maria Braga No programa Mais Você E no programa do Roberto Justus Olha quantas portas se abriram pra mim, né? E eu cresci muito Porque quando você escreve um livro Caramba, você vira um autor Você vira um escritor Toda palestra que eu ia fazer A galera não me chamava mais de O palestrante, o coach Não, é o escritor Felipe Lima Que tem um livro em qual autoria Com o juiz federal William Douglas O cara que eu mais admiro na vida Pessoalmente, profissionalmente E aí Ele mandou vários e-mails E eu falava William, tá corrido Eu vou terminar o livro É um negócio que eu não tinha nem começado direito, sabe? E ele me mandou um e-mail Era uma linha naquele e-mail E dizia assim Cadê a porra do livro? E como a gente já estava amigo, né? Já tinha essa liberdade de falar Cadê a porra do livro, caramba? Às vezes tem um negócio simples Que você vai fazer, sabe? Talvez não é simples Mas faz essa porra Que isso vai te levar pro próximo nível Você tem que ter esse foco De fazer aquilo Que vai te levar pro próximo nível Pra você não ficar num jogo pequenininho, sabe? E eu peguei aquela frase ali Botei no meu computador Botei no meu celular Eu imprimi aquela frase Cadê a porra do livro? Toda vez que Bati o cansaço Eu olhava pra aquela frase Cadê a porra do livro? E eu falava Eu tenho que arrumar tempo pra fazer esse livro E aí era o carnaval, né? Aí sexta-feira A gente viaja Com os amigos O meu amigo Danny Boy E a gente chega numa pousada Incrível, muito legal No interior de Alagoas Lá em Piranhas Um lugar lindo E aí eu ficava com a galera ali Um pouquinho E depois Corria pro quarto E escrevia Fingia dor de barriga Fingia que tava com dor de cabeça Cansado E dava meu jeito Ficava um pouquinho na festa E ia Porque quando você quer muito Uma coisa Você tem que querer muito Sabe? Realizar seus sonhos Você tem que querer muito Viver uma vida Melhor e mais feliz Uma vida abundante Você tem que querer muito Você tem que desejar demais Quando você deseja De uma forma assim Intensa Nada e nem ninguém te segura Não tem desculpa Não tem nada que te pare E naquele carnaval Eu comecei Sexta Sábado Domingo Segunda Terça Na quarta-feira Eu mandei o livro Eu lembro que a galera chegou Às sete horas da manhã No hotel E falou Pô Felipe, você é louco Escrevendo Perdeu um carnaval Cara, aqui Você passou o carnaval inteiro Escrevendo esse livro E eu falei Olha, eu tenho certeza Que daqui a um, dois anos Você nem lembra desse carnaval Mas eu nunca vou me esquecer Desse carnaval Para o resto da minha vida Foi o carnaval Que eu reescrevi a minha história E aí a Sabrina Nunes Minha amiga Queridona Perguntou para mim Como porra você escreveu O livro Com alegria Com alegria Eu comecei a cobrar O empreendedor Que pode se tornar um cliente Que você poderia fazer Ah, estou botando um tijolo Em cima do outro O segundo Fazia a mesma coisa Falou Estou fazendo uma parede O terceiro Que fazia a mesma coisa Falou Estou construindo a casa do Senhor Estou fazendo a igreja Os três Tinham significados diferentes Para uma mesma ação Se tudo o que você For fazer no seu dia Na sua vida Um banho Uma refeição Um beijo Que você dá Numa pessoa que você ama O cocôzinho do cachorro Que você pega ali Na frente No gramado Que eu pego ali O cocôzinho do não Joga fora Se você entender Que tudo isso Te leva Para um propósito Muito maior Você vai fazer Tudo com muito mais alegria Tudo com muito mais amor Tudo com muito mais entusiasmo Paixão Força de vontade Aqui ó De aço Firme Puro Leve Para você manter o foco E não permitir Que nada e nem ninguém Tire o seu foco Porque quando você conseguir Gerar essa conexão De energia Aqui dentro Aqui fora As coisas vão acontecer Eu sempre falo Que quando a gente Blinda a nossa imunidade Emocional A gente encontra A alegria de viver E você sempre entende No fim das contas Que você tem muito mais razão Para sorrir Pô, eu estava escrevendo Um livro com o Inadogos Como eu estava escrevendo Um livro no carnaval Você sempre tem Muito mais razão Para sorrir Do que as poucas Que tentam te fazer chorar E com a alegria Do que você faz hoje Você vai fazer muito mais amanhã Eu não sei Se você vai escrever Um livro em seis dias Mas eu vou te falar Na hora que você entender O poder O propósito Daquilo que você está fazendo Muito maior na tua vida Você vai ter muito mais gás Muito mais foco A procrastinação Desaparece da tua vida As desculpas Cadê? Vai embora A preguiça A falta de persistência Aquela coisa que você começa E não termina Acabou Acabou E aí as pessoas Vão até te perguntar Vem cá Você ainda está nisso aí Você vai dizer Como não? Eu quero muito isso Eu quero demais isso E quando você conseguir Gerar essa conexão Aqui dentro Aqui fora vai ser fácil Vai ser uma disciplina leve Feliz Sem sofrimento Eu escrevi um livro Em seis dias No carnaval Feliz Sem sofrer Curtindo Cada teclinha Que eu fazia no teclado Quando eu terminei o meu livro Eu sabia que ele não estava Foda Mas você não precisa ser perfeito Ninguém é Você pode ser cada vez melhor Com a alegria do que eu faço hoje Eu faço mais amanhã Com a alegria que eu fiz a primeira edição Do livro Mapas Mentais Memorização para provas e concursos Eu fiz a segunda edição Com a alegria da segunda Eu fiz a terceira Com a alegria da terceira Eu fiz a quarta Com a alegria da quarta Eu fiz a quinta E já estou escrevendo a sexta edição E com a alegria da quinta edição Do Mapas Mentais Eu escrevi o livro Leitura Dinâmica O Disciplina Inabalável Imunidade Emocional E já estou escrevendo outros livros A alegria Esse é o grande segredo Como eu fiz isso Feliz Pra caralho Se esse vídeo te ajudou Conta com o seu joinha Para a gente espalhar essa mensagem Compartilhe esse vídeo aí Com alguém que Precisa se inspirar Para viver uma vida De mais alegria Mais foco Mais resultado na vida Se você não está inscrito No meu canal Inscreva-se A gente sempre traz aqui Mensagens sobre prosperidade Abundância A alegria de viver A imunidade emocional Que é tema do meu quarto livro E é isso Um beijo para você No coração Feliz carnaval aí Curta seu carnaval Espero que você esteja aproveitando Bem seu carnaval Que tenha uma vida Extraordinária Além Além daquilo que você Além das barreiras Além das dificuldades Que você tem enfrentado hoje Conta comigo Para superar cada uma delas Beijo no coração Valeu Tchau 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 Vamos lá.